A PPA CDM da Albergaria Por isso, com muita alegria, saúde, felicidade e muito amor, desejamos a todos um Feliz Natal! O Café do Mercado localiza-se no centro de Albergaria Velha, junto ao Mercado Municipal. Com um ambiente familiar e acolhedor, é bem cedo, nos dias de mercado, que este espaço abre portas para receber os seus clientes. Com uma cozinha bem tradicional e caseira, são muitos os que vêm de longe para provar os assados da Dona Laura. Bruno, estamos aqui no Café do Mercado, uma casa muito típica portuguesa, portanto, o atendimento é muito familiar e muito acolhedor. Portanto, como é que funciona aqui? A que horas é que vocês abrem? Como é que começa o vosso dia? Ora, abrimos às oito da manhã. Neste momento não estamos abertos à noite, fechamos às oito da noite. Investimos mais nas manhãs e na tarde, claro. Fechamos cedo, mas procuramos abrir cedo. Em dias de praça abrimos às seis da manhã. Temos o mercado duas vezes por semana, à quarta e ao sábado. O mercado é mesmo aqui atrás do café. Abrimos às seis da manhã, portanto. Depois, fazemos o pequeno almoço, pequenos almoços para os feirantes, em dias de pranço, e nos outros dias para os clientes regulares. Sei que vocês também servem aqui refeições económicas, têm aqui uma comidinha caseira muito boa. Exatamente, é a hora que eu ia chegar. Portanto, servimos refeições económicas, nos dias de hoje o preço conta bastante. Temos pratos a dois euros e meio e pratos a três euros e meio. Comida caseira, sim, feita pela minha mãe, que é muito boa cozinheira, passo publicidade. E os clientes, pronto, ficam rendidos aos seus assados e aos seus pratos. E vamos tendo cada vez mais a fluência de pessoas a comer aqui. Isto é uma casa mesmo familiar, porque trabalha aqui a família toda. E trabalha aqui o seu pai, que é uma figura muito carismática aqui em Albregaria. Exatamente, o meu pai já tem muitos anos de balcão, trabalhou no café Girassol, que é um café muito carismático em Albregaria, que já fechou, mas é um café que toda a gente já ouviu falar e frequenta os mais velhos. E o meu pai, pronto, trabalhou nessa casa como empregado. Depois foi convidado a abrir um estabelecimento na zona de Águeda. E há 14 anos que estamos aqui neste café de vitela ou carne de porco assado, o bacalhau assado também. Portanto, há muita gente que procura a nossa vitela assada e o bacalhau assado também e outros pratos, mas são realmente os assados o ponto forte. Qual é o segredo da sua mãe para ter tanto sucesso na carne assada? Porque carne assada é uma coisa simples de se fazer. Qual é o segredo dela? Olha, se quer que lhe diga, isso seria ela. Claro que o segredo é alma de negócio, mas não sei, eu penso que a minha mãe gosta muito de cozinhar e acho que para os pratos saírem bem, há que saber e gostar de fazer os pratos. E ela realmente tem um tempero. Minha mãe é brasileira, não sei se os temperos que ela trouxe do Brasil se influenciam ou não, sei que realmente é de experimentar os assados da dona Laura. Obrigado. Obrigado.